A de tudo o que aprendemos Cantar para não esquecer Que unidos não estamos só Que temos liberdade na voz É primavera quando chega Sou andorinha para te ver E as fós que trazem o chão vermelha Há sempre esperança de nascer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quero adorçar Tudo o que eu vivo Estou a perdurar contigo Que não vivi A alimentar contigo Será que não sei Às vezes entender O teu olhar Esquerda, mãe Se quiseste desistir E vimos-te partir sem norte A cantar Fizeram-te rimar A sorte que te davam Como a sorte A cantar A cantar A cantar A cantar É que te deixas levar A cantar Tantas vezes É que a nada te vê Ah, Lisboa A quem deveras estar segura Que o teu canto É sem mistura E nasce mesmo de ti Lá, lisboa É que te deixo Onde é que te deixe Existe-te